Oi gente, tudo bem? E aí galera, tudo jóia? Hoje a gente vai gravar o desafio, o que tem na minha boca? Que é na boca da Val, porque é a revanche minha contra ela. Ai gente, eu só sei que eu não sei que esse homem ficou pronto vizinho, eu só sei que tô esperando a hora, se foi no mercado comprar coisa, e olha, a gente já tá roubando já. Ó, eu tive um belo cuidado porque ela judiou bastante. Não, a minha vez eu fui lá, ó, tia que tia que peguei um, outro, rapidinho, e ele aí demorou tempo. Mas uma vai ser muito legal, eu tô deixando, olha, vocês vão, vai do início ao fim. Eu só sei que eu tô sentindo o cheiro de frango cru e temperado. Eu falei pra ele assim, gente, eu sou boa de cheiro, eu já sei o que é. É, vamos ver, vamos ver. Se for um pezinho de frango com aquelas unhas enormes, eu mato ele. Tá vendo alguma coisa? Ah, você tá olhando, hein? Tá vendo. Prontinho. Vai, gente, vamos lá. Vai lá, lingona, lá pra frente. Ah, gente. Vai. É frango. Olha o cheiro. Então vai. Ai, creme, que nojento. Ai, é uma língua de boi. Gente, parece uma língua. Mas eu andei já, mais um pouquinho, olha lá pra câmera. Ai, já se eu não tenho gosto de nada. É objeto. Ó, estica a língua lá pra frente. É objeto. É objeto. Não. A língua lá pra frente. E... Ai, que nojento. Não tem gosto. Ó, passa bem ali, vai. Ai, meu Deus, eu tenho a mão no topo. Ai. O que que é isso, amor? Você não sabe? Quer chutar? Ah, é muito peludo. Ai, é muito cheio. E aí, quer chutar? Nossa, mais uma vez. Nossa. É objeto? Tem que tomar. É de comer? Não. Não é objeto, não. É de comer. Meu Deus, é um negócio peludo desse de comer. É pêssego. Não. Eu mostro pra você o que é. Fala. Não, é próximo. Ah, não, tem que falar. É kiwi. Ah. Ah. Já errei kiwi, que trono nele. Ai, gente, é tenso. Kiwi é de boa. Abre a boquinha. Esse daqui todo mundo... Abre a boquinha. Abre demais. Não. Abre mais. Você abre você? Então vai. Ai, já caiu no chão. Que nome. Abre a boquinha. É o boquinha. É o boquinha. Ai, que 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 tá? Ai, não acredito. Acertei, né? Acertou, acertou. Esse daí, a Val... Foi bem, acertou. Aqui, ó. Tá aqui, na frente. Gente, que horrível. Vamos lá, daqui é tranquilo. Abre a boquinha. Eu senti que era a gogumela por causa da textura dele. Abre a boquinha. Abre a boquinha. Muito não. Vai lá, pá. Ah, patrê. É? Ah, daqui é tranquilo. Você viu? Pega o leve. Até na revanche, sabe? Pega o leve, Togal. Ai, ai. Meu Deus, e agora? Tava com muito medo. Tava com muito medo. Eu pensei no pior. Eu pensei naquela patinha do frango. Aquela unha desse tamanho. Ah, é? Mas ainda... Não sei ainda. Não vejo ainda o que que é, o que não é. Vamos lá. Ai, já acertei. Esse é o próximo. Abre a boquinha. Netangue. Não. Gelatina. É. Moça lima pra todo mundo. Gelatina de limão ainda, pra dar aquele... É, acertei. Você só errou um por enquanto, né? Eu tô sentindo um cheirinho de salgado. Então, abre a boquinha. Cara, ela é forte. Ela não é sensível, não. Sacão. É. Caraca, meu. Ela é forte. Ela até que aguenta bem. Eu achei que ela... Você, tudo que eu falava, eu sou pouco, você vomitava. Eu sou muito fraco, então, nesse negócio. Você é, eu sou forte. Impossível. Esse daqui é o próximo. E aí, gente? Olha, esse daqui é delicioso. Olha, daqui não dá pra ver direito. Acho que na colher, mas depois vocês vão vendo aí o nome. Abre o bocão. É ração, você achou? Ai, amor. Nossa. Fala nada pra você. Ainda bem que é sequinho. Fala nada pra você. Ai. Vamos lá, o próximo. É isso daqui. Papel. Não. Não. Ai, não estou no pano. Não. Vai, porra minha boca. Vai, porra minha boca. Ah, caceto. Que aí? É pra perder a minha boca, não é pra perder o meu dente. Cadê o meu dente? Abre a boca. A lingona. Ai, que nojo, meu Deus. Não. Não. Não dá gosto de nada. Tá bom. Projeto. Não, vai a lingona. Ai, meu Deus. Essa é a cotovilha. É? Ah, tiazão. Não, não. Eu tava pegando aquela papuga tiazão. Não, ele tava gelado. Ai, amor. Próximo. Uh, só errei uma até agora. É, então abre a boquinha. Tem. Abre a boca. Yes. É tempero. É tempero de alho. Isso. Olha, ela tem que... Não é que ela vai bem mesmo? Nossa. Negócio no gelto. Abre a boquinha. Ah, é pauzinho, amor. É um negócio de difusor de cheiro. Isso. Caramba, não é ruim, cara. Ai, mas é muito bom. Ai, meu Deus. Vem. Esse pauzinho de madeira não teve como errar. Esse aqui eu tive que deixar dentro do copo, porque eu tive que... Ai, meu Deus. Fazer um negócio diferente. Depois vocês vão ver no nome aí. Abre a boquinha. Bem, abre bastante. Não. Abre bastante. Meu Deus. Meu, eu só senti um negócio. É trampo ou croco? Não. O que era? Não dá pra comer. É carne crua. Quase. É fígado. Um pedacinho de fígado. Delicioso. Mentira. Bem. Ai, que nojo. Eu odeio fígado. E o último, é pra pegar pesado mesmo. Tô arrepiado. Ai, meu Deus. Ela vai querer... Ela vai querer... Piar do que fígado. Ela vai querer até tirar a venda. Nossa. Pra ver o que é. Bem, eu vou mostrar aqui pro pessoal o que é. Eu tenho que usar um plastiquinho aqui pra não tocar a mão. Abre a língua. Abre a língua. Ó, a língua. Ó, um plastiquinho. Tenho certeza que é plastiquinho, só. Cadê o negócio? Cadê o negócio? Vai. 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 Que isso? É plastiquinho. Meu Deus. Nossa, tem um negócio embrulhado num plástico. Tira a venda. Eu te amo, amor. Pra quem não sabe, hoje a gente completa um ano de noivado. É óbvio que é um negócio no plástico. Você viu, eu não consigo judiar. Uma vez. Ah, que maravilhosa. Que linda. Gente, que lindo. É uma pulseira. É. Olha que linda. Gente. Ah, eu morro. Muito lindo. Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Ah, que bonitinho. Só pra receber o elogio, danadão. Valeu curtir, vale. Lindo, 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 lindo. Caiu muito bem. Ficou bonitão. Gente, e é isso. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.